A gente tem a missão de criar a atmosfera que foi essencial para aquele momento Mas o momento que talvez envolva mais figurantes nesse momento do escritório É essa parte de figuração que a gente vai colocar O botão está toda certa, colocar a câmera Talvez a cena dele tenha sido Mas ela tem que mostrar que tem um movimento Tem volume de pessoas ali Ela vai maquiar os rumbis Depois ela se inveja Já pode ficar andando lá? É, eu disponizo um nome pra vocês Ah, então tá bom, eu vou te deixar se preparando Embora você não seja médica Você pode ter uma conversa com a pessoa Ou eu tenho o meu cliente Eu vou pegar o meu cliente Oi Pegou a câmera que eu estava usando Tem um cartão Né? Ó Cadê o cartão? Cadê o cartão? Ah, a câmera é fácil Você despertou bem É, você quer ajuda Você não quer só o médico Você despertou de barriga A tenite não pode fazer nada Não vai falar pra ela, né? Agora você quer compartilhar com ela Porque aquelas pessoas vão te dar de alguma forma Nem que ela... Ela pode te dar uma palavra de afeto Ah, aliás Não vai falar uma coisa assim A doutora essa me fechou assim Eu... Eu não posso quebrar o êxito Se eu colocar uma... Nossa... Eu não posso quebrar o êxito Eu não posso quebrar o êxito Décimo A luz... Vem morrer a visão Ó Vem com o braço assim ó Pra cima Vem com os caracolhos, sabe assim? As vezes tá um pouquinho pra baixo Mano! Ficou louco! Com o braço 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 Não pode ser Com o braço Com o braço Mas vai ter que fazer uns olhos bem grande assim né? Pra dar um jeito melhor Não! Estou dando a computação gráfica Mas tem pressão tem que ser com o... Zumbi? Não! Não cheio Parece que o varal É varal pro novo Só diz Eu sabia que o quarto que a gente tá gravando é aquele Pode ser esse aqui Atrás da câmera Ela corre pra trás A perspectiva da hora Se der pra escurecer... Ah porque tem que escurecer muita coisa velho Aí... Onde que a gente coloca as câmeras? As luzes baixas Ó Eu... A gente carrega você pra estar Por favor dele Direto Se não Mas ela tem que ser no novo Eu não sei Tem que ver aqui ó Tomando seu golpe e tal Que boa E tal Aí você não tinha feito Sete Primeiro toma um Ó Ó a distância da parede É pertinho Ó e fica assim Aí você fica parado Travou, travou Beleza Beleza hein Então fica assim Tá ruim? Como é que é a cara? Não precisa fechar tanto Não precisa fechar tanto Esse moleque que apanhava na rua Vai, vamo lá hein Sorrindo feliz e triste Que é o mesmo tempo Um, dois, três já Daí a sua reação Olhando pra lá Certo? Pode ficar aqui Olha aqui rapidinho Olha de novo Faz um oculeiro aí Passa aqui olha Não, não Olha pra cá Olha o ombro do baixo Não sei Um, dois, três e acendeu Pera aí Você tem que fazer o gesto Calma não, 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 não é isso Não? É que eu tava longe do quadro Verdade Ela deitou e ficou bonitinha Ficou bonitinha pro quadro Eu acho que você tem que olhar Tem que deitar e abrir Você ainda tá com medo Um, dois, três vai Olha o total Isso Respira Respira, tá? Tá mesmo Descobriu Olha pra janela assim Isso Aí tipo sorri Ufa, não tem nada Aí olha pra cá Pum A cena que a gente gravou assim Vai, João Eu lembro Aí eu pensei em gravar daqui, ó Ela encostando assim Só chegando, né? É Aí é o limite dela, né? Um, dois, três, vai Tchau 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 Tchau